Olá galera, esse é o sédum rubrutinctum, ó, suas hastes saem pra fora do vaso e começam a emitir raízes, sistema radicular, tem que ser podados e vamos fazer uma cunha 18. Vamos retirar os matinhos daqui, as ervas invasoras que vem pro vaso e vamos replantar uma cunha 18, tá identificado, é o 065, então vamos à obra, né, vamos ao trabalho. Tchau! Ok galera, então vamos começar a plantá-los, tirar as mudinhas daqui. Vamos começar a fixar eles no substrato. Você notou que eu fiz um reuso do carvão. Esse carvão é, eu compro ele, chama munha, ele é baratinho. O saco sai por 10, 15 reais, só que não é porque é barato, a gente vai desperdiçar, né. Embora esses carvão hoje aí é tudo feito de eucalipto, né, madeira de madeira que são plantadas aí pra fazer o carvão. Mas não custa nada a gente dar uma forcinha pra natureza, né. Pelo tipo de carvão que a gente pega ali, pelo formato, dá pra ver que é de eucalipto, né. Mas vamos colaborando, né. Vamos colaborar com a natureza. A gente... A gente fala que... Esse planeta é nosso, só que tem um porém, né. Já foi dos dinossauros. Já foi dos homens sapiens. Já foi de muita gente. Então, nós temos que proteger, né. Nossa obrigação, né. Reciclar o lixo. E plantar o verde. Sedum rubro tinctum. O pessoal chama de dedinho de moça. Essa daqui era uma matriz. Vai continuar sendo uma matriz. Assim que der mais galinha e for ficando fora do vaso, nós vamos podando ele e replantando. Simples. Simples. E prazeroso. 10 minutinhos. 10 minutinhos que você tem com a tua planta aí. Uma vez por semana. Ah, uma vez por semana. Isso daqui. Eu fiz essa poda aqui faz... uns dois meses. Um minutinho que você tem com a tua planta aí. curto um momento com ela aí. Um ser humano não sobrevive sem o verde, né. Que produz oxigênio. Que produz oxigênio. Embora quem produz mais oxigênio são as algas, né. As algas. Porque a planta ela produz oxigênio durante o dia e a noite ela respira oxigênio. E solta o gás carbono. Então... Tudo que vem. Vai. Ok? Fizemos então o replante do cedo rubruchington. Dedinho de moça. Tem o mordaneano. Também é dedo de moça. Esse daqui é dedinho de moça. Porque era pequenininho. Ok? Terminamos o nosso trabalho. Vou deixar... Vou deixar nada. Não olhei aqui. Vou deixar aqui. No cardis. O 254. Ó. O 254. Esse vídeo é o 553. Então deve ter sido feito. Dá pra... Setembro, por aí. Fizemos... O replante... É... A poda... Não. Plantamos esses daqui. Em setembro. Aí... Não, não, não. No cardis. Foi que nós fizemos... O replante. Tirando daqui. Fizemos vários vasinhos. Mas os vasinhos foram vendidos. E esse daqui eu segurei lá pra fazer... Novas mudas. Então aqui o 254. E... Foi feita a última poda. E esse daqui... Na tela... O 014. Sendo rubutinco também. Ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV. Se você chegou agora no nosso canal. Se inscreve. Põe todas lá. Deixa like. Compartilha. Passa pra vovó. Pra todo mundo que você conheça aí. Se você acha que é útil mexer com planta. Tem uma planta desse jeito aqui ó. Bonita. Vermelhinha. Então você começa... A entrar pra botânica. Se inscrevendo aí você já é um botânico. Amador né? Todos somos amadores. Ok? Esse foi mais um vídeo. Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV. Forte abraço pra vocês aí.